Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou o parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com mais de 18 milhões de estudantes. Toda semana eu disponibilizo um vídeo novo, exclusivo no meu perfil do Passeio Direto. Confira, o link está na descrição. Vamos dar uma olhada agora nessa questão. Vamos lá! Uma folha de papel retangular com largura de 24 centímetros e comprimento de 30 centímetros foi toda dividida em quadrados de lados 2 centímetros. O número de quadrados obtidos foi de... aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Vamos partir agora para uma resolução. Acompanhe. O que o anunciado pede? Ele pede o número de quadrados obtidos. De que forma esses quadrados foram obtidos? Eles foram obtidos a partir de uma folha de papel retangular com largura igual a 24 centímetros e com comprimento igual a 30 centímetros. Essa folha foi toda dividida em quadradinhos. Esses quadrados têm lados medindo 2 centímetros. Muito bem, vamos fazer uma figura para representar essa situação. Eu vou fazer aqui uma figura para representar a folha de papel retangular que foi utilizada para a confecção desses quadradinhos. A gente tem um comprimento de 30 centímetros e uma largura de 24 centímetros. Uma das formas mais fáceis de resolver esse tipo de problema é fazer o seguinte. Essa folha foi toda dividida em quadradinhos, na verdade. A gente calcula primeiramente a área da folha e é muito fácil porque é a área de um retângulo. Depois, quando a gente souber a área da folha, a gente divide pela medida correspondente à área de cada quadradinho. Aí a gente vai saber o número de quadradinhos obtidos. Veja só, para calcular a área do retângulo, a gente vai multiplicar o comprimento e a largura, né? O base e a altura, tá bom? Então, a gente vai multiplicar 30 vezes 24. E é muito fácil. Por que, professor? 3 vezes 24 é 72. Então, 30 vezes 24 é 720. Então, a gente pode dizer que a área da folha todinha é 720 centímetros quadrados. Agora, e quanto que é a área de cada quadradinho? A folha foi dividida em vários quadradinhos. A medida dos lados de cada quadradinho é 2 centímetros. Professor, para calcular a área de um quadrado é muito fácil. Basta fazer o lado ao quadrado. Exatamente, basta multiplicar, nesse caso, 2 vezes 2. E aí, 2 vezes 2 é 4, né? Então, a área de cada quadradinho é 4 centímetros quadrados. Para concluir, basta dividir 720 por 4. Aí a gente vai saber quantos quadradinhos foram obtidos. Acompanhe. Dividindo 720 por 4, a gente encontra 180. Isto é, o número de quadrados obtidos foi 180, item correto, item D de dado. Não é fácil? A gente calcula a área do retângulo. A gente calcula a área de cada quadradinho. Como o retângulo foi todo dividido em quadradinhos, a gente divide a área do retângulo pela área de cada quadradinho e encontra o número de quadradinhos que foram obtidos, ok? Outra forma de resolver era você observar que esses 30 centímetros aqui correspondem a 15 vezes 2 centímetros. Concorda comigo? E você observar que esses 24 centímetros aqui correspondem a 12 vezes 2 centímetros. Mas e daí, professor? O que isso significa? Isso significa que aqui na horizontal você poderia ter uma linha com 15 quadradinhos. E como aqui a gente tem 12 vezes 2 centímetros, a gente poderia ter 12 dessas linhas. Aí você multiplicando 12 vezes 15, você também iria encontrar 180. É outra maneira de resolver. Aí você pode deixar um comentário dizendo qual maneira você prefere. calculando a área do retângulo e depois dividindo pela área de cada um dos quadradinhos ou observando quantos quadradinhos a gente tem em uma linha e vendo quantas linhas a gente vai ter. Aí é só fazer uma multiplicação depois. Deixe um comentário com a sua opinião, eu vou gostar de saber. Eu queria te dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Agora, se você quiser continuar praticando, resolvendo mais uma questão da FGV, que tal você tentar resolver a seguinte questão? A raiz quadrada de 0,444 e assim por diante é igual a... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Na descrição deste vídeo aqui, você acompanha o gabarito dessa questão e no meu perfil do passeio direto, você confere um vídeo com uma resolução para ela. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!